Olá, tudo bem? Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Uma ótima tarde para você. Hoje celebramos São Tomás de Aquino, filósofo, teólogo e doutor da igreja, padroeiro da educação das universidades e escolas católicas. É hora de notícias na Canção Nova. Milhares de peregrinos participaram do primeiro Encontro Nacional do Exército de São Miguel, promovido pelo Instituto Réced no fim de semana. Confira! Foram três dias de oração, uma multidão clamando pela intercessão do Arcanjo São Miguel. Com o carisma de experimentar, viver e cantar a misericórdia de Deus, o Instituto Réced, guiado pelo Espírito Santo, deu início ao Exército de São Miguel durante a pandemia, com o objetivo de formar um grupo para rezar a quaresma ao Santo Anjo, iniciativa que tem gerado muitos frutos. É um exército que hoje, ele leva graças realmente, ele evangeliza realmente o Brasil e o mundo. Eu acho que a gente precisa hoje propagar e ajudar cada vez mais que isso se propague pelo mundo, porque estamos precisando muito de Deus no coração e nas famílias. Então nós queremos nos unir aos anjos, para com eles também ser dóceis à vontade de Deus. Por isso somos tão devotos aos santos anjos, os adoradores por excelência. No Ângelos deste domingo, o Papa Francisco apontou três desafios contra a mentalidade do desperdício. Tema norteador do Ângelos deste domingo foi sobre as bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Mateus. O Papa propôs três desafios contra a mentalidade do desperdício. Primeiro desafio, não desperdiçar o dom que somos. Cada um de nós é um bem, independentemente do dom que temos. Cada mulher, cada homem é rico não apenas de talentos, mas de dignidade. É amado por Deus, é valioso, é precioso. O segundo, não desperdiçar os dons que temos. Aqui o Papa refere-se ao que nos é dado pela criação, os alimentos que são desperdiçados enquanto tanta gente morre de fome. Os recursos da criação não podem ser usados desta maneira. Os bens devem ser conservados e compartilhados, para que não falte a ninguém e ninguém o que é necessário. Não desperdicemos o que temos, mas difundamos uma ecologia da justiça e da caridade. Enquanto que no terceiro desafio, não descartar as pessoas. Francisco fala sobre a cultura do descarte, explicando que se joga fora egoisticamente quando alguém não nos interessa mais. Mas as pessoas não podem ser jogadas fora, nunca. Cada um é um dom sagrado e único. Cada um é um dom único. Em todas as idades e em todas as condições. Respeitemos e promovamos sempre a vida. E concluindo, o Santo Padre propôs nos questionarmos sobre estes três desafios. E termina amanhã o prazo para cadastro no Censo das Rádios Católicas no Brasil. A pesquisa é uma parceria entre a CNBB, Rede Católica de Rádio e Cignes Brasil e abrange emissoras comerciais, educativas ou comunitárias. Com o estudo, será possível as entidades documentarem a dimensão evangelizadora da Igreja no Brasil por meio do rádio. O Canção Nova Notícias é logo após o programa Pai das Misericórdias, às 18h45. Acesse noticias.cancionova.com ou siga o Instagram, arroba cnnotícias e fique bem informado. Eu volto amanhã, às 14h35. E é claro, eu faço questão da sua companhia. Forte abraço, Deus te abençoe e até lá.